Música Assista a Mook Show pela Unisul TV canal 4 e 26 em Tubarão e região da Morel Sextas 22 horas, sábado às 14 horas e domingo às 17 horas E pela TV Cidade Vinha Max canal 28 para Criciúma e região Danrec Também às quintas às 18 horas Confira a coluna Mook Show toda sexta no Jornal Fora do Vale Visite a nossa homepage www.mookshow.vai.la E curta nossa fanpage no Facebook facebook.com.br O programa Mook Show vai levar você para participar ao vivo do programa Pânico na Band São Paulo Conheça ao vivo os humoristas do programa Pânico na Band São Paulo Participe da excursão com a galera do programa Mook Show Dia 21 de abril na Band São Paulo Reserve já sua vaga ligando para 9620 9600 Liga agora 9620 9600 e garanta seu lugar nessa aventura Alô galera de Santa Catarina, nós somos o grupo Sambô É um prazer a gente estar aqui no Mook Show, beleza? Pediu para sambar? Sambô! E aí rapaziada, o programa Mook Show está aqui no Mook Show. CTG Cidade Azul em Tubarão para conferir o primeiro Anissou Encontro de cosplay, vários estandes aí vendendo produtos de Anibis E a rapaziada aí toda participando, vamos apertar para ele, beleza? Beleza! Florianópolis Florianópolis Frequenta sempre esse tipo de evento? Sim Não é o primeiro? Não, não, já tive vários Floripa tem bastante? Sim, Florianópolis tem bastante Ah, o cara está soprando ali que vocês têm uma banda, chega aí pô, fala aí junto Tem a banda? A gente tem uma banda, é por isso o visual Ah, tá explicado, qual é o nome da banda? Vamos tocar aqui Kaze no Shisakura Kaze Kaze no Shisakura, como é? Kaze, Kaze é mais fácil E traduzindo, o que é que significa? Kaze é Kaze é Kaze, no total fica flor de ligeiras, no resto é super lá Você aqui é da banda também? Ah, não, não, sou só amiga deles Amiga, amiga Eu conheço esse tipo de amizade É Mas sempre junto com a banda? Isso Sempre junto nas bandas, eu desde o começo da banda Sim, eu acabei de dançar, ganhamos salves, flash mob Então, de boa Como é que seu nome? Manuela Pacheco Floripa também? Floripa também É algum personagem? Sim, residente nível 5 Ah, opa Ficou legal, hein? Obrigado E o pessoal não se espanta com isso? Não, alguns se assustam, mas faz parte da brincadeira Ah, então tá E aí, vem cá, vem cá E essa moça aqui, tudo certo? Tudo certo Pensei que tinha se machucado aqui Ah, pois é, andei caindo aí Oi, tudo bem? Estava tendo foto pra onde? Vão pro site e pro Facebook Qual é o site daí pra rapazes? Anisou.com.br E tem o Facebook também, o meu pessoal e na college Ah, e tu tá de personagem ou não? Não, não, é só tô... só foi pra diferenciar um pouquinho mesmo Ficou legal? Ah, obrigada Foi tu que produziu Exatamente Em bom gosto Ah, obrigada Beleza rapaziada E aqui desse lado tá correndo um campeonato de videogame E eu tô com o... Otávio Veio aqui só pra jogar? Não, hoje eu venho aí só pra curtir mesmo Hoje eu não tô pra jogar Mas tu joga, né? Joga também O que é que tu joga? Ah, o Naruto, o Mortal Kombat Street Fight E aqui tá rolando o campeonato de que jogo? Aqui tá rolando o de Naruto naquela televisão E aqui deixaram livre o Mortal Kombat E esses trajes aqui, como é que é feito? Vocês tem que... vocês próprios que fazem? Sim, a gente leva pra costureira, né? E eu faço com o meu cabelo O dele tem que pintar E as roupas é tudo costurada, normal Como é que tu faz pra pintar assim? É com spray Ah, spray branco no caso? Sim Tu não descolorou a, né? Porque depois tem que trabalhar e tal Não, não, eu descolorei não era E na vida real é um casal? Isso, somos um casal na vida real Casal de namorados? É E como é que começou a... Vocês começaram a se interessar pelo anime? É, eu desde a adolescência já curti anime, mangá, né? A cultura oriental E quando a gente conheceu ele gostava da mesma coisa Eu já fazia cosplay antes Depois a gente começou a fazer cosplay juntos Normalmente de casal a gente faz E vocês vão por todos os eventos, assim, por todo o estado? Normalmente a gente vai nos mais próximos Mas o mais distante que a gente foi agora Foi lá no... em Porto Alegre O último anime que se treme Lá deve ser o bicho? Aquele lá foi... é o maior do sul, né? Teve 16 mil pessoas É bem conhecido Do you wanna be an American idiot? Do you wanna miss an adult one new idiot? We can't do with the sound of hysteria The sub-blooming man, my fuck American What do you want? Bem gente, tô aqui com o João Linhares Ele junto com o Thiago São os responsáveis pela organização do Anisoul Deu muito trabalho? Deu trabalho Correria, bastante correria Mas tamo aí, né? Nós estamos aqui na finaleira da tarde É umas 5 horas Começou às 9 da manhã Reuniu mais ou menos quantas pessoas? Eu não sei te dar uma estimativa Porque eu não tava na portaria Mas acho que umas... mais de 400 Legal, né? Muito bom Por primeiro evento tá bom, né? Ainda mais assim Foi um local retirado do centro, né? Bem retirado Mas o pessoal veio e veio a excursão de Floripa, de Criciúma Foi bem legal Isso mostra que tem potencial esse tipo de evento pra fazer aqui em Tubarão? Bastante potencial Nós já estamos planejando o próximo Pra quando que vai ser mais ou menos? Provavelmente pro fim do ano Setembro, por aí Valeu, valeu Obrigado aí e parabéns Valeu, obrigado O programa Mook Show vai levar você pra participar ao vivo do programa Pânico na Band São Paulo Conheça ao vivo os humoristas do programa Pânico na Band São Paulo Participe da excursão com a galera do programa Mook Show Dia 21 de abril na Band São Paulo Reserve já sua vaga Ligando para 9620 9600 Liga agora 9620 9600 E garanta seu lugar nessa aventura Alô galera de Santa Catarina Nós somos o grupo Sambor É um prazer a gente estar aqui no Mook Show, beleza? Pediu pra sambar? Sambor!